Olá pessoal do YouTube fazendo mais um vídeozinho do canal lembrando aí vocês se ainda não é inscrito no canal inscreva-se ativa o sininho para estar recebendo todas as notificações agradeço a você que está compartilhando aqui está passando aqui pelo bairro horto né pegando a BR 381 no sentido shopping Batinga Centro, Caratim, Governador Baladaro aqui na bom sentido shopping tem um radarzinho aqui não pode estar correndo muito se a multa chegar pode estar mexendo no bolso obrigado a você que está assistindo E aí E aí E aí E aí A gente está chegando no shopping, no estacionamento. A gente está chegando aqui. A gente está chegando aqui. vou chocar no sol aqui bem a gente acha uma sobrinha vou chocar no sol estacionar na sombra é bom papai noel gigante tem uma ruiva acho que tem tá batado aqui em cima ó batado demais aqui daqui a pouco eu acho uma varinha lá embaixo tinha muita varinha mas tava no sol aqui 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 olha aí boa noite aqui volte sempre até saindo do estacionamento do shopping aqui 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 da casa já chegou 5 horas cedo aqui 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 um aqui 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 aí você pode estar deixando o like eu agradeço compartilhando E aí também fez muito calor dois dias pra cá, tá quente demais esqueci do radar é que lá não passou assim da velocidade não acho que não tem outro esse pedaço aí de passagem tá mais grossa a chuva tá mais agora vai refrescar agora vai refrescar agora vai refrescar da boa agora vai refrescar da boa e aí e aí a moto moto é muito bom tá chovendo e aqui tá chovendo muito é porque ela não chegou lá ainda quando chove e aí 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 o chuvinho e aí e aí e aí e aí e aí e aí Agora já comecei a engrossar, mas... O fio está bem grosso. O fio está aqui demais. Lá passou e ele nem viu aquela hora. Quanto que estava o termômetro ali. Quanto grau que estava. O fio está bem quente. O fio está bem grosso. 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 Fio está bem grosso. Vamos pegar... Obrigado.